A gente não vai encerrar assim, né? A gente só encerrou, acabou. A gente vai encerrar com uma coisa. O meu vaqueiro, o meu pião. O meu vaqueiro, o meu pião, o que escolheu o coração. Vamos entrar com o Profit, gente. Vamos ficar em pé, vamos todo mundo cantar aqui. Um beijo, foi maravilhoso. Até o ano que vem. Até o próximo Super Pop, né, amiga? Até o próximo Super Pop, vem aí. Um beijo! E vai, e vai, e vai, e vai. E vai, e vai, e vai. E ela vai com a Cisne, hein? E ela vai com a Cisne, hein? E jovem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor e com toda dedicação. O meu vaqueiro, o meu pião, o que escolheu o coração. Na pista da paixão e valeu, boi. Oh, meu vaqueiro, meu pião, e conquistou o meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. E o quê? Eu estou sempre onde ele está. Forró, vaquejada, qualquer lugar. Eu vou seguindo o meu pião. Hey, hey, hey. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero o teu calor. Em teus braços quero estar. Hey, hey, hey. Oh, meu vaqueiro, meu pião, conquistou o meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. Oh, meu vaqueiro, meu pião, conquistou o meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. O que? Ter o amor, valeu, boi. Ter teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Uh, teu calor, valeu, boi. Ter o calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Uh, 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 uh. Só, gente. Só, gente. Beijo. É, é.